O Antônio Russo, Toninho, mandou pra gente os registros de uma visita que ele fez pra acompanhar o embarque. Eu queria pedir pro pessoal botar aqui os registros pra gente poder mostrar. É lá da Fazenda São Sebastião, da Fernanda Moreira, picuarista Fernanda Moreira, e mostrando um pouco do trabalho dela. Tá chovendo demais lá na região, nós não conseguimos contato com o Toninho, acaba ficando prejudicada a comunicação, mas dá pra ver porque o pasto ainda tá bacana e a gente vê a qualidade, padronização do gado produzido lá pela Fernanda e a sua família. Então a gente queria deixar aqui o registro, deixar o nosso abraço, agradecer a parceria, agradecer o afim, o entusiasmo, o capricho, a dedicação da equipe lá da Fazenda São Sebastião na produção desse tipo de gado, essa família enorme, Friboi, que nós temos Brasil afora, todos os dias dormindo tarde, acordando cedo, pra produzir proteína vermelha de excelente qualidade. A gente tá acompanhando aí as imagens do embarque que estava sendo realizado lá, foram 102 bois, um gadão realmente como nós vimos ali, um gado bonito, apartado, padonizado. Eita, teve até churrasco, hein, Toninho? Depois você tem que vir aqui contar pra gente um pouquinho disso aí, mas a gente vê essa receptividade do povo lá do Pará, diversas vezes estivemos juntos por lá. Olha aí, olha o registro aí, um abração pra todos da equipe lá da Fazenda São Sebastião, da Fernanda e todo mundo que faz parte desse belo trabalho, viu? Família unida, trabalhando em prol do nosso agro, garrada pra fazer bonito, enfrentando os desafios e performando, né? Entregando qualidade lá na ponta, viu? Parabéns a Fernanda, parabéns a toda a sua família e a toda a equipe, né? A todos os colaboradores lá da Fazenda São Sebastião, Santana do Araguaia lá no Pará. Parabéns pela parceria e pelo gadão que traz pra gente lá no Curral da Indústria, viu? Parabéns pela Pará.